O que você está fazendo aí, meu filho? Nada, pai. Nada. Como nada? Então vamos embora pra casa. Sua mãe está esperando você. E hoje ela fez a comida que você gosta. O que? Rabo. Ela fez uma rabada e fez carne de pau nela. Não é carne de pau nela. É carne de panela. Vamos acabar com essa tristeza, meu filho. Senão você vai passar o sofrimento pra nós. Já não chega o dia que você levou o tiro. Nunca mais tivemos alegria lá em casa. Tenha coragem. Seja homem. Pra enfrentar a vida conforme Deus mandar. Segura a enxada aí. Engata uma primeira. Se soubesse a saudade que eu tenho quando você corria por esses campos, você pescava no rio, caçava passarinho. Agora está aí nessa cadeira. Tanta gente ruim, gorda, forte, se divertindo por aí. E você, né, não pode andar, não pode sair da cadeia, 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 cadeia. Ô, filho, pera aí, ó aí. Vem, ó. Roda, roda que eu impuro. Vambora. Vai. Ô, se você não viu que eu fiquei lá, como é que você vai embora, rapaz? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Obrigado.